Bom dia, Leste e Nordeste de Minas, sobe o som, hã? Na hora boa, na hora do almoço, na hora do rango e da xepa, como é que você chama essa hora sagrada? Tá chegando aqui pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, a partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, e vocês somos parte desse time, Março, da informação, ó! Hoje nós vamos juntos, misturados, abençoados, só por volta de 1h51, né, inaugurando a semana, que Deus nos dê uma excelente semana, vem comigo, o BG dessa segunda-feira, dia 14, atenção, 14 de Março, amanhã já é metade do mês, tô falando que o ano tá passando rápido, você não acredita, 14 de Março de 2022, já está no AOBG com imagens ao vivasco da nossa supercâmera, se não vejamos, hum, a região, é, essa é consagrada no Brasil todo, todo caminhoneiro, bitrenzeiro, carreteiro, sabe que essa é a ponte do São Raimundo, por aí já passou, né, aí liga o progresso, né, o progresso do Nordeste, aqui a região Sudeste do nosso Brasil, né, Norte e Sul, passa por essa rodovia, que é a rodovia Santos Dumont, chamada anteriormente BR-116, e pra nós aqui, perímetro urbano de Governador Valadares, movimentação intensa aí na ponte, é a, passando ali embaixo da ponte, o caudaloso Rio Doce, né, vai baixando aí aos poucos. Máxima de 36 graus e mínima de 22. Olha só, segundo o clima-tempo, e lá vem, ó, sol com algumas nuvens, e não chove, Lamonir. É, não chove. Nesta edição você vai ver, vem comigo. Vamos repercutir os crimes contra a vida no leste e no nordeste mineiro, né, exemplo de honestidade, bolsa com mais de 3 mil e passaporte é encontrada e devolvida em Governador Valadares. O brasileiro é bom, é honesto, eu creio nisso. Na zona rural de Mesquita, idoso é agredido pelo filho com cadeira e pedaços de madeira, é isso que você escutou, agrediu o próprio pai. É, tem isso aqui. Vamos falar de saúde também. Estamos no Mar Sulilás e as notícias não param por aí. Tem um noticiário esportivo, repercutindo a rodada do Campeonato Mineiro, em especial o jogo que aconteceu aqui numa mudão, né, Democrata 0 e Atlético Mineiro 1. O Galo venceu a Pantera, mas força 41 do segundo tempo e com gol, mecatrafe, hein. Alô, Atlético de Canadá, vocês não precisam disso não, hein. Daqui a pouquinho tem esporte. Vem comigo, não me abandone.